Olá pessoal, bem-vindo ao canal Momento Verdadeiro. Aqui você fica bem informado. Tudo indica que os dias do general Pazuello à frente do Ministério da Saúde estão acabando. Informações divulgadas pela imprensa dão conta que o presidente Jair Bolsonaro e seus assessores diretos já traçaram a estratégia para o afastamento do general do comando da pasta. Isso sendo confirmado, nos próximos dias Pazuello retorna à caserna, talvez por um curto prazo. Depois deixa ativa e vai para a reserva remunerada e ainda com promessa de ser nomeado para um cargo no exterior. Como a situação do general Pazuello no Ministério da Saúde é considerada insustentável, o nome cotado para assumir a pasta é o da doutora Ludmilla. Porém, há divergências porque a doutora defende as medidas de isolamento, não é favorável à cloroquina e outras coisas que vão contra o que o presidente Bolsonaro pensa. Agora é esperar, né? Eu vou ficando por aqui, volto em breve com novas notícias. Inscreva-se no canal e ative o sino, aqui você fica bem informado. Obrigado pela audiência. Deixe seu like para ajudar o canal.